E aí, torcida tricolor, meus queridos amigos, estamos de volta aqui na Hora do Flu para trazer mais notícias e informações para você. Fluminense está lascado de dinheiro, isso todo mundo sabe, mas acredite, isso pode interferir na nossa janela que vai abrir agora em julho em relação a contratações. Eu sei que tem uma galera aí que está esperando contratações, mas a notícia que eu tenho aqui não é muito legal em relação a isso, o poder aquisitivo do Fluminense está bem baixo e pode sofrer as consequências no meio do ano. Calma, calma que eu vou te explicar, vou trazer a informação para você, também vamos falar sobre desfalque para o jogo contra o Atlético Mineiro, mais um, tá? Mas vamos lá, vamos com calma, vamos com calma, vamos com calma, começar já o dia assim nessa loucura, diretor, não dá não. Se inscreva aqui na Hora do Flu, belezinha? Você que é torcedor do Fluminense, apaixonado pela Flusão, se inscreva aí, é muito importante a sua inscrição. Ative o sininho e tricolor também para todas as notificações e tamo junto, né? Não esquece não. Você que está sempre aqui, larga o dedo nesse like, tá? Ajuda bastante a gente aí. Obrigado pelo feedback de vocês do vídeo de ontem da Fan Talks, tentei fazer um vídeo muito legal, se você ainda não viu, tá aí, né? É uma parceria que pode ser milionária se o Fluminense for inteligente. Mas é isso, assiste o vídeo lá, dê exemplos de outros clubes e o que está acontecendo, acho que ficou um vídeo muito legal e completinho, dá uma assistida lá. Meus amigos, vamos falar de Fluminense, mas antes de entrar no desfalque aqui e falar sobre esse papo do dinheiro aí, que complicou, hoje é sorteio da Copa do Brasil, é hoje nós, isso aí, iremos saber quem vamos enfrentar nas oitavas de final. Devo fazer uma live aqui, tá bom? Para vocês, para nós acompanharmos ao vivo esse sorteio, então se você não quiser perder as 2 horas da tarde, estaremos aqui em live no Hora do Flú, bom que vou conseguir ler as massagens de vocês, sei que 2 horas é difícil, muita gente está trabalhando, né? Mas é o horário que tem, né? Então é isso, mas relaxa, se você não conseguir ver a live, a live fica salva e também eu vou fazer vídeo sobre o adversário do Fluminense, se o Fluminense deu sorte ou se o Fluminense deu azar, que Hora do Flú a gente trabalha pra caramba, então fique tranquilo, tá, meus amigos? Vamos lá, primeiro, antes de falar sobre o dinheiro, que é muito importante, vamos falar sobre isso aqui, ó. Ó, notícia aqui no NetFlu, é o seguinte, Fluminense deve ter mais um desfalque para o jogo de quarta-feira, Fluminense não pode contar com o Nonato, que foi expulso no jogo contra o Juventude, e também com o Matheus Martins na seleção, tá? Agora não tem negociação, Matheus Martins não vai jogar. Tá? Pensando nisso, tu já pensou, né? Fluminense, Atlético Mineiro, quem deve ser o desfalque? Matou a charada, filhão. Natan, tá, gente? Fluminense, né? Pra quem não sabe, estou aqui para te fazer entender, né? O Natan foi emprestado, foi emprestado do Atlético Mineiro, né? Então, é isso. Tem ali a cláusula de não poder utilizar o Natan contra o Atleta. Lembrando que o Natan não vem sendo utilizado, né? O Natan está perdendo espaço no Fluminense, engraçado. Começou tão assim lá com o Fernando Diniz, agora já está perdendo espaço de novo. Não dá para entender o que acontece no Fluminense, para ser bem sincero. Mas, de qualquer forma, o Natan não será utilizado. Caso o Fluminense queira utilizar o jogador, mesmo com essa cláusula, o Fluminense vai ter que pagar uma multa milionária, tá? E, claro que não vai fazer, porque não faz sentido. E o assunto desse vídeo vai te mostrar que o negócio está complicado mesmo pelo Fluminense. Então, é aquilo. Não pode utilizar o Natan? Não utiliza. Até porque o Natan, ultimamente, como eu já disse, o Natan está perdendo espaço no Fluminense. Então, é isso. É utilizar quem vai estar à disposição. John Arias serviu a seleção, já vai estar de volta. Vai poder ser utilizado no jogo contra o Atlético Mineiro amanhã. Então, vamos com calma. Mas, sinceramente, não vale a pena pagar qualquer tipo de multa para ter o Natan hoje em campo. O Natan não decidiu jogo nenhum para a gente ainda. Essa é a grande verdade, né? E com esse meio de campo de Wellington e André que o Fernandinho incismou, não tem para que botar Natan em ganso, não. Tem que botar ganso e mais alguém que corre ali, senão o negócio fica muito ruim. Amigos, então é isso. Natan é mais um que não vai jogar contra o Atlético Mineiro. Vamos ver. Mas o que me deixa um pouco mais tranquilo é que o John Arias vai retornar e ele deve voltar como titular. Isso, pelo menos, é o que eu acho, né? O Fernandinho, de vez em quando, ele vai ser... Eu vou ligar para ele, diretor. Pode deixar. Não, não pode, né? Esse negócio aí não tem como. Amigos, continuando aqui, vamos então já entrar no site do Netflu e trazer a notícia tema desse vídeo, né? Olha só. Na tela para você, rapaz. E aí, hein? Sem dinheiro, Flu tem recusado diversos atletas para reforçar o elenco. Tricolor segue de olho no mercado. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, nós temos que entender que o Fluminense vai ao mercado. O Fluminense vai ao mercado, tá, gente? Isso é de fato. Agora, pelo que parece, o Fluminense está com muitas dificuldades financeiras mesmo, né? Bom, se você olhar hoje para o elenco do Fluminense, você vê que falta um lateral esquerdo. Ninguém fica ali. O próprio Fernandini já tentou utilizar o Iago, já tentou utilizar o Caio Paulista, voltou com o Criciú. Então, não tem quem possa atuar ali. Certamente é uma das posições, assim, mais carentes. Mais atento que a lateral direita. Lateral direita, querendo ou não, parece que a esquerda é pior, né? Dá essa sensação. Nem sei, depois eu tenho que pegar os números. Mas dá a sensação que a esquerda é pior. Então, a gente vai entender que o Fluminense vai ao mercado. Mas se liga no que está acontecendo. A diretoria do Fluminense deseja reforçar o elenco para este segundo semestre. Entretanto, esbarra num problema contínuo, né? Praticamente nenhum poderio financeiro para pagar altos salários, tá? É isso, né? Tampouco fazer proposta considerável por atletas valorizados no mercado. Nesse contexto, né? De flopou que o clube tem recusado ultimamente muitas ofertas de atletas. Algum deles, mesmo sem contrato, mas com salários considerados altos. Não fazem parte da alça de mira da cúpula verde, branco e grenar. Tá? Então, olha só. A gente sempre falou para vocês o seguinte. A regra do Fluminense é o fato do Fluminense não ter dinheiro, nem poderio, financeiro, aquisitivo, bélico. Mentira. Financeiro para contratar ninguém de um outro clube. Um atleta que esteja mandando bem. Quem eu posso dar de exemplo aqui? Igor Paixão. Igor Paixão é um bom jogador do Curitiba. O Fluminense não tem. Já foi tempo que se o Igor Paixão estivesse na época da Unimed lá jogando ali esse futebol agradável, certeza que o Celso Barros ia mandar buscar. Falar, ah não, tu quer quanto? Toma. Dá esse like aí. Era isso. Por quê? Porque tem dinheiro. E o futebol precisa de dinheiro. E o Fluminense atualmente não tem dinheiro. E se a gente parar para pensar, a gente vai ver que agora até jogadores sem contrato, livres no mercado, o Fluminense tem recusado. Será? Aí aqui já entra a cabeça do Thiago. Mas será que é por isso que o Fluminense não fechou com o Alain? Será que o Alain estaria sendo ali um desses jogadores caros que o Fluminense não tem condições de pagar? O Alain revelado aqui no Fluminense. Isso mesmo. O Alain que estava na China. O Anzum Evergrande. Será que é por isso? Porque a única coisa que explica o Alain não ser especulado no Fluminense com a eminente aposentadoria do Fred. Agora tu para para pensar. Por que o Fluminense não tem dinheiro nem para pagar salários? Vamos contextualizar rapidinho. O Fluminense nesta temporada trouxe o Natan na casa dos 500 mil reais. Aproximadamente, tá gente? É impossível a gente cravar aqui. Ah, é tanto. Não tem um documento para a gente ver. Natan. Felipe Melo, 600 mil. Só com o Natan e Felipe Melo, o Fluminense gasta por mês 1 milhão e 200 a grosso modo. Por que a grosso modo? Porque existe aqui várias variações que ficam, obviamente, mais caro, né? Mas a gente está falando de salário. O Fluminense gasta ali cerca de 1 milhão e 200, ou não, desculpa, 1 milhão e 100, tá? Só com o Felipe Melo e com o Natan que chegaram agora. Germancano também chegou na casa dos 400 mil. Então aí você já vai ver 1 milhão e 400 mil, né? Não 1 milhão e 500, né? É, você não sabe fazer conta, né, diretor? Então, 1 milhão e 500, Germancano, Natan e Felipe Melo. Estou reclamando dos jogadores? Não. Só estou te explicando. Fluminense atacou o mercado e atacou gastando muito no começo do ano, né? Então agora é normal que não tenha dinheiro. E agora o que vai fazer? Hum? Da onde que vai tirar o dinheiro? Porque o Fluminense precisa se reforçar. O Fluminense também trouxe outros jogadores, né? Com valores mais altos. Então a gente tem que pensar o seguinte. Atualmente tem o Fred que ganha um salário de 400 mil. Tem o Paulo Henrique Ganso que também ganha um salário alto de 400 mil reais. Então existe no Fluminense vários jogadores com salários muito altos, né? E isso é o quê, Tiago? Isso é errado? Não. Isso não é errado. Isso é do futebol. O errado é que o Fluminense não tem dinheiro para pagar. O errado é que o Fluminense gasta muito e não tem condições. Igual gastou 9 milhões com o Gris Silva. Pô, Tiago, mas de 9 milhões é parcelado. Então pega a parcela aí, bota uma parcela de 400 mil mais dinheiro que o Fluminense não vai ter à disposição para novas contratações para jogadores que de fato vão resolver aquele problema que é aquela lateral esquerda. Então o planejamento do Fluminense para mim está se mostrando falho porque o Fluminense não resolveu todos os problemas e mesmo assim gasta muito, gasta demais. O outro jogador que chegou também, estava aqui esquecendo, obrigado diretor. O outro jogador que chegou ganhando muito também na casa de 400 mil é o William Bigode que não está jogando nada. Então você vai ver que hoje, se a gente parar para pensar, hoje poucas as contratações que o Fluminense fez no início do ano que se provaram maravilhosas. Germancano é uma delas. Foi a contratação da temporada. Germancano é absurdo. O Fluminense também contratou o Fábio ganhando um dinheiro interessante. É isso. Então, Tiago, a tua opinião é que não pode contratar. Não é isso. A minha opinião é que você use melhor o dinheiro. Não adianta você gastar muito com jogadores que não resolvem o seu problema. William Bigode não resolve o nosso problema. Cris Silva não resolve o nosso problema. Felipe Melo, gosto do Felipe Melo. Acho que o Felipe Melo é um jogador excelente. Muito bom jogador, gosto de ser um cara ali que pega e tal. Mas é um jogador que o Fluminense já tinha volante. Se parasse para pensar antes, foi o que a gente falou. Ele já tem volante para caramba. Vai trazer o Felipe Melo, mais um volante. Então, é isso. Existe como? Existe a inteligência, existe o scout, existe tudo para que o Fluminense use melhor o seu dinheiro. Então, quando a gente vê uma notícia dessa, que no meio do ano o Fluminense vai se complicar para contratar alguém, é porque o dinheiro que o Fluminense tinha, ele foi já direcionado no começo do ano. Então, é esperar para ver se o Fluminense vai trazer um ou outro. Vai liberar ali uns R$400 mil por mês, que é o salário do Fred. Porque o Fred vai se aposentar. Fora isso, meu filho, tem mais não. E aí, como que o Fluminense vai fazer? Como que o Fluminense vai se redobrar para poder contratar jogadores para, de fato, resolver as posições que precisa? Fica um pouco complicado. Acho que o Fluminense se enrolou esse ano, acho que o planejamento está se mostrando ser bem falho agora no meio do ano. Mas vamos lá, vamos esperar, vamos torcer para que tudo dê certo, né? Mas é isso, gente. Sem dinheiro. E assim a roda vai girando. Espero que a gente resolva logo esse problema, né? Porque o meu medo é o Fluminense ficar para trás, né? Espero que não. Beijo no seu coração. Se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho do tricolor. Muito obrigado pela sua presença. Não esqueça isso aí, meus amigos. Siga-nos nas redes sociais também. Vamos juntos? Fiquem todos bem. Tchau e valeu, pessoal. Te espero na live hoje à tarde. Valeu.